E agora o motocicleta prometendo que vai dar um giro no ar. Aquilo é maneiro. É, só vendo agora. Vai dar o 360, vamos ver, vamos ver. E nós estamos aqui gravando pra ganhar. Ó, ó lá o cara. Oh my God! É o cara, é o cara, é o cara. É o cara, é o cara, é esse é o homem. Vai mais um, né, que está aí nessa. E agora é pra dentro, tá aqui. E agora é pra dentro, tá aqui. E agora é pra dentro, tá aqui.